Uma novidade muito legal que saiu recentemente foi o trailer de Jujutsu Kaisen Pra você que está aguardando a segunda temporada, saiba que vai sair primeiramente o filme de Jujutsu Kaisen Zero Que vai contar a história da origem, vai contar o início, vai ter um protagonista diferente Porque o nosso protagonista ainda não virou um guerreiro, na verdade vai ter outro personagem muito legal Você vai pensar, pô Ricardo, mas o protagonista mudou, então ficou ruim? Não, ficou muito bom, porque esse protagonista, todo mundo que leu o mangá gosta até mais dele do que o nosso principal Mas segura a onda, a gente vai ver o trailer, a gente vai conferir pra ver se realmente vale a pena Ou se a qualidade, tudo ficou ruim Lembrando, eu não posso colocar o áudio porque tem trilha sonora de música no fundo Toma strike, mas bora conferir esse trailer juntinhos, cara Vou dar a tirar o som aqui e bora, eu não assisti ainda A gente começa com uma cidade, né, normal Daqui a pouco aparece os bichão, né, galera Aí, estúdio mapa, né, qualidade aí Ah, aquele cara, hein, gente Ah, aqui parece que ele é humano normal ainda, né Ó, o Gojo, pareceu um monstro ali Ó, cara, o Gojo é muito foda, cara Ah, esse é o protagonista, galera Ele é muito apelão Essa menininha, vocês tem que ter um foco nela, tá Não vou dar spoiler, mas Vai rolar uma teta muito grande É que você pode ver muito sangue, né, galera Olha pra você ver Então vai rolar alguma morte Essa é aquela menina também, que aparece no anime na primeira temporada Você tem que ter um foco nesse anel, tá, ok, galera Vocês viram esse anel na mão aí? É porque eu já li o mangá Olha aí pra você ver, o grande foco E esse é o protagonista, cara Parece que ele é bem fraco no início Mas não se engane não, cara Gojo, cara, não tem jeito, cara Ele é muito apelão, cara Eu vou ver esse filme só por causa dele Ó, o panda, cara Nossa, o pandinha tá Ó, cara, esse personagem que grita também é fantástico Ó, muito legal Ó, ele tá lutando contra algumas criaturas Parece que tem uma criatura aí que vira vários bebezinhos, né Ou coisa do tipo Ele tá lutando contra aquele vilão Jujutsu Kaisen Zero, dia 12 Dia 24 e 12, né Ao contrário E é isso aí, galera Esse é o treino de Jujutsu Kaisen Pra você que não sabe, né Jujutsu Kaisen A gente tá vendo a primeira temporada Mas tem o prelúdio, né O antes O que acontece antes da história ali Que vai focar, né O panda Aquela menininha, né Que tem os poderes, aquelas armas Que ela usa um óculos pra ver as criaturas E aquele outro que grita Então vai ter os três Com personagens quase principais Ou seja, secundários O Gojo Já é o líder ali da situação Desde o início Ele é muito apelão Vai ter o nosso protagonista Que não é o nosso protagonista atual É outro que é muito legal Eu gosto muito mais muito dele Ele é muito apelão, cara Pode ficar tranquilo Que vai ser um personagem Que não vai te decepcionar Você vai ficar decepcionado no final do filme Que você vai querer mais, cara Lembrando Jutsu Kaisen Zero Vai ter começo, meio e fim Esse filme possivelmente Vai adaptar tudo, né Do mangá Porque já existe o mangá Jutsu Kaisen Zero Se você quiser ler Pode correr atrás de comprar Ou baixar na internet Do jeito que você achar E é muito, mas muito boa Confesso pra vocês Que é um pouco estranho Porque você quer ver o nosso protagonista Mas não se engane A história é muito boa E macabra, cara É muito, mas muito bom Eu espero que saia no cinema Você podia sair no cinema brasileiro, cara Eu ia marcar com vocês Pra gente assistir junto Esse filme vai ser insano E você, gostou desse trailer? Não gostou? Eu achei a animação boa Trilha sonora, boa Lembrando Vou deixar o link pra esse trailer No primeiro comentário Se você quiser assistir completo É só você clicar no primeiro comentário E conferir Jutsu Kaisen Zero Galera, vou trazer pra vocês novidades agora Do anime Kyokou Suiri Esse anime que bombou muito sua primeira temporada Se você não assistiu É o anime da menininha que não tem perna Basicamente é isso É uma menina que perdeu o olho Ela não tem a perna Porque pequenos spoilers do primeiro episódio Não é spoiler, é primeiro episódio Que é uma menina que luta contra umas criaturas Do mal Uns monstros Estilo Jujutsu Kaisen Mais ou menos pra você entender E tem um personagem ali Que ela se apaixona por ele Porém, ele namora E ela quer namorar com ele E os dois começam a enfrentar umas criaturas E esse cara a princípio parece muito fraco Mas não, cara Ele é muito, mas muito forte Ela tá achando que ela tem poder sobrenatural Mas não Ele também tem, cara Somente isso que eu vou te revelar Primeiro episódio Basicamente é isso que acontece É um anime muito, mas muito bom Sua primeira temporada já está disponível Inclusive, quiser assistir na Crunchyroll Não é propaganda Não me pagou Me paga Crunchyroll Se você quiser Você vai me ajudar pra caramba Me patrocina Episódio 1 Tá disponível no YouTube Gratuito Depois é na Crunchyroll Ou site alternativo Do jeito que você quiser Procura no YouTube Episódio 1 Mas a notícia de hoje Não é essa A notícia É que sua segunda temporada Foi confirmada Isso Pra quem assistiu Já viu essa obra Pode ficar alegre Que sua segunda temporada Saiu, cara Já saiu até mesmo Com o trailer E a gente vai acompanhar Junto esse trailer Da segunda temporada Galera Como eu sempre digo no canal Um anime Quando tem segunda temporada Porque um anime é bom É porque a primeira temporada Foi ótima Então tá aí Uma dica de anime Pra você assistir hoje Porque a primeira temporada Já está disponível Se não assistiu Corre pra ver Porque o anime É muito bom Eu particularmente gostei Ele foi tão bom Mas tão bom Que sua segunda temporada Tá anunciada Pra 2022 Tá bom, galera Esse ano Infelizmente não Mas pode ficar tranquilo Que a gente vai conferir Bora ver esse trailer Juntinho comigo Vou dar a play aqui Lembrando Link na descrição Se você quiser conferir Esse trailer Deixa eu tirar o áudio Aqui E bora lá Aí começa com o protagonista A feminina e o masculino E são muito legais Ela não tem terra Ela não se faz coitada Eu acho legal isso Olha Apareceu uma cena ali Tá vendo Tem uns espíritos No ombro dele Cara É meio os espíritos Tem uns monstros Algumas coisas Que eles lutam Algumas criaturas Sobrenaturais Vamos ver Se tem mais algum detalhe Apresentação do protagonista masculino Apresentação da protagonista feminina Ela é muito fofa Olha a perna dela, galera Pô É engraçado, cara Mas ela é muito apelona Segunda temporada Confirmada O trailer Foi um trailer Meio simples Infelizmente, né, galera Mas É um trailer Que já mostrou Que já está Produzindo um anime Isso é muito bom Não se deixe enganar Você pensa Pô É um anime da menina Que não tem perna Cara, primeiro Não tenha preconceito Não significa Que ela não tem Uma perna E um olho Tá Ela não é só a perna Não, ela não tem um olho Também Parece que é uma prótese Não significa Que ela é fraca Justamente ao contrário Ela perdeu Sua perna E seu olho Pra ter uma ligação Com o mundo sobrenatural Foi o preço Que ela pagou Então o primeiro episódio Vai te revelar Isso Você vai adorar Não viu Beija Se você já viu Bora aguardar Segunda temporada Galera Agora a gente A gente vai falar de Seren Gensoki Esse anime Que vocês adoraram A primeira temporada E ficaram hypados Me pedindo Pra trazer mais vídeos Falando se vai ter Continuação ou não Confesso pra vocês Que eu tava me preparando Pra lançar um vídeo Sobre chances De nova temporada Deste anime Só que infelizmente Infelizmente não Galera Felizmente Foi anunciado Antes de eu trazer Esse vídeo Pra vocês A segunda temporada Foi confirmada Cara Esse anime Fantástico Do nosso prótese De secai Ele que morre Aparece no mundo De magia Vive aquelas histórias Com a menina Linda Sim galera Foi confirmado Sua segunda temporada E o melhor Tem trailer Hoje é o dia Do trailer Pra você É trailer Bom Fresquinho Inclusive Não assistiu Essa obra Tá na Crunchyroll Primeiro episódio Gratuito No Youtube Quiser assistir Depois você se vira Aí Nos 30 Galera A gente vai acompanhar O trailer Pra você tirar Essas conclusões Que vale a pena Você assistir Um anime Secai Muito Mas muito Legal Bora dar play E ver como Que ficou Esse trailer Bora lá Vou tirar o áudio Aqui novamente Tem que falar isso E vamos ver Olha Começou Segunda temporada Tá em japonês Aqui e tal Nossa pronta Você viu O trem Atopelando ali As menininhas Agora Olha os trajes Dele Eu acho Muito bonito Os trajes As roupas Desses personagens Olheirinha De cachorrinho Olha os poderes Beijinho Tem um fanservice Eu notei Viu uma carta Caindo Nosso prota E a menininha De cabelo rosa Que vocês lembram Olha Muito legal É isso aí O trailer Foi um trailer Um pouco simples Mas Satisfatório Entendeu O que a gente queria Né galera O mais importante É que a segunda temporada Foi confirmada Se você não viu Vale a pena se assistir Porque Como eu sempre trago No canal Eu falo Quando o anime Ganha a segunda temporada Dificilmente É um anime ruim Quando o anime É ruim Ele morre na primeira temporada Né Normalmente Tem anime que é bom E infelizmente Não saiu Normalmente Eles continuam Quando o anime é bom E esse anime Continua Porque ele é fantástico Isekai Protagonista legal Menininhas lindas Né Um pouquinho de fanservice E um anime Muito boa A qualidade é fantástica Corre pra assistir A primeira temporada Que ano que vem Tá chegando Sua segunda temporada Ficou feliz com esse anúncio? Diz aí embaixo Nos comentários Deixa aquele like Tchau 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 Tchau